Será que esses boi é brabo? Sei lá, eu vou rodear por ali Já se levantou, só vou rodear Nem cachorro hoje eu não trouxe Os cachorros todos estrasados Eu não trouxe não Vim só com eu mesmo Parar aqui na sombra um pouquinho Pra explicar a vocês É rapaziada, a caçada naquele dia ia dar tão boa No começo A gente logo encorvou um teja Foi encorvou logo um teja véi Mas os cachorros não conseguiram pegar não Que era uma loca de uma pedra A gente foi andando pra frente Subiu as canas Quando chegou lá em cima Os cachorros deram no bicho Um bicho vermelho Eu não sei nem que bicho era aquele Eu tava chamando de chupão Quando eu sei que bicho era aquele Aí os cachorros deram nele Toma um tirinete Toma um tirinete O bicho pulando Que nem um savinho que nem um savinho Deu a desgrama que bicho era aquele Todo vermelho Bem grandão mesmo Maior do que eu Eu acho que danado é aquilo Era aqueles bichos que chupam mel Sei lá que danado era Aí os cachorros tirinete dentro do mato Só sei que o bicho pulou em cima de uma pedra Tinha uma casa de abelha Aí o bicho conseguiu sair As abelhas pegaram os cachorros Quase que mata meu cachorro marrom Ficou todo engembrado Fiquei doido Desesperado Pra Vai lá e levar ele pra casa E longe Tava numa lonjura tão grande Mas eu consegui Chegar em casa a tempo Cuidei dele tudo Já tava Já tá pronto pra caçar Tá pronto pra outra Mas é assim mesmo Rapaziada Caçada é assim mesmo E o preto não aconteceu nada com o preto Com o cachorro preto E o bicho foi-se embora A gente não conseguiu pegar o bicho Mas muda a beia que botou a gente pra correr Aí a caçada daquele dia foi essa Num desespero pra ir pra casa Pra cuidar do cachorro E o bicho ficou lá Mas a gente vai de noite De noite eu duvido aquela beia mordia Pra gente Dá uma volta de noite pra ver que pega Lá tem muito bicho É assim mesmo A vida é assim Ano novo aí chegando 2022 Para ver que 2022 as coisas mudam Se mudar é bom demais Fiquei com medo daqueles Fiquei com medo daqueles boi me morder É rapaziada Feliz ano novo para todos E agora eu só Eu só vou fazer vídeo agora Eu só vou caçar agora mesmo Caçar mesmo Posso fazer algum vídeo Mas caçar mesmo Só no ano que vem Porque o ano já está acabando Que Deus abençoe nós todos aí Pra gente pegar Pra gente pegar Bicho para as caçadas Da gente ser boa E a gente pra andar no mato Tem que andar tudo prevenido Eu não estava muito prevenido É assim mesmo Rapaziada Eu vou ficar por aqui mesmo Só rim pra dar uma andada Pra olhar uns pés de coisa Que tem ali Mas Não deu em nada não Nem cachorro Ju não trouxe É assim mesmo